De certa forma, vou fazer uma pergunta extensiva a todo mundo e, obviamente, o Badawey tá aqui ao vivo comigo e vai ter que responder pra todo mundo. De certa forma, vocês, né, de uma maneira geral, não tem a preocupação do cara que vai entrar na Super Meteor lá na frente descobrir que ele tá com um Interceptor e poderia ter tido um Interceptor que custa mais barato? Corte! Corte, é, dá pra fazer um corte aí, cara, não, não, eu acho que a moto é completamente diferente, apesar de ter a mesma motorização, é aquilo que você falou mais cedo, posição de pilotagem, suspensão, estilo da moto, é outro. Eu acho muito difícil, hoje um cara me ligou, porra, meu Deus, eu sou aqui de, ele é de, não é de que ele é, ele é de Porto Alegre. Pô, tô pensando em pegar uma Interceptor, mas vem a Super Meteor. Falei, cara, pega a Interceptor. Ele falou, pô, mas a Super Meteor é custom, a posição de pilotagem é outra. Ele queria ouvir isso. Falei, porra, então gasta uma prata a mais e pega uma moto que tu vai ter que pegar zero. Pô, tu fica esperando um ano e pouco pra alguém te vender a usada. Porque o negro não vai vender logo de cara, é difícil o cara pegar uma moto e vender por três meses, não vai. É um aninho aí, normal, pra aparecer alguma coisa. Então, porra, eu acho que é uma moto completamente diferente, apesar da mesma motorização, marca, estilo, o estilo é diferente. Eu acho que não dá pra comparar. É, eu também acho, cara, só que tem uma questão que eu fiquei acompanhando aqui no Brasil, que aconteceu muito lá fora e eu não vi acontecer aqui. Até aconteceu com algumas pessoas, mas eu fiquei esperando, cara, alguém pegar um Interceptor, e é muito fácil fazer isso, e transformar ela literalmente numa moto-custo. Porque você pode rebaixar o banco, rebaixar, tem que fazer outro, tá? Você pode criar uma corcova ali pra você fazer um banco de custo. Tem vários projetos lá fora, os caras fizeram isso aí. Pode meter um guidão, seca-sovaco, e pode avançar a pedaleira. Tem um cara no Brasil que fez, tá no Instagram, BSB, eu acho, o Interceptor. A gente se segue. É uma preta, ele anda malvadão, cara. O cara fica lá, seca-sovaco, e tá de Interceptor, custom, entendeu? Tá de Interceptor, dá pra fazer? Dá. Agora, aí o que é que eu penso? Uma, vamos botar, vamos falar das motos zero. O cara quer ter uma moto zero. Interceptor, 31 mil. A outra, vamos botar de entrada, 34. Quanto é que ele vai gastar pra pegar uma Interceptor e fazer essa brincadeira? Que é uma brincadeira mais elaborada. Ele vai ter que trocar cabos e dão, não sei o que. Se ele pegar zero, vai gastar o equivalente, ou até um pouco mais, do que custaria, do que custará, uma Super Meteor. Agora, ele tem a opção de pegar uma 2020 com... Uma 2029 com 20 mil, 30 mil, com 20 mil que não tem rodado. Ou 20, 25 mil. 20 mil. 20 mil. 20 mil. Botar mais sete pratas. É isso que eu falo, o cara vai botar 20 cruzeiros e vai pegar uma moto 650, bicilíndrica, que tem um monte aí rodado, inteira. Até perguntaram aqui, desculpa, a gente não tá dando pra acompanhar o chat hoje, realmente o chat tá virando. Só se for superchat. Tem superchat. E aquele é o superchat aparece pra gente muito forte, entendeu? Então, teve uma pergunta... Vai lá. Então, teve uma pergunta aqui do camarada falando disso. Ah, mas a Interceptor... Cara, você compra com 20 mil. 20 pratas. E aí você brinca. E uma coisa importante... O outro colega, o outro amigo aqui que tá assistindo, tava falando... Ah, mas como é que você vai comprar uma moto usada? O mais importante na compra de uma moto usada não é só você olhar pra ela. Levar no mecânico. É saber o histórico dela de manutenção. Não importa se ela tem... Se ela tem garantia e o cara fez as revisões, a gente pensa que tá tudo legal na moto. Agora, uma moto usada é garantia. Pô, quem foi teu mecânico? O que você fez? Você trocou óleo? Você tem a notinha? Como é que é? Vai lá, procura. Leva no mecânico pra você saber. O importante de um veículo usado é saber o histórico de manutenção desse veículo. Não importa a quilometragem. Se ela teve as manutenções preventivas feitas direitinho, você tá comprando um produto mais confiável. Não é pela carinha bonitinha, tá brilhando. Não. Você tem que saber o que foi feito no coração daquela máquina. Então, dá pra comprar. Dá pra ter. E pau no burro. Fala, americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né? Cara, que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano. Entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.